E nós apresentamos e foi aprovado pelos colegas, estivemos visitando a garagem municipal na sexta-feira passada e lá encontramos algumas demandas, por exemplo, o banheiro como que está posto lá no painel. E nós requeremos junto ao executivo que tome providências para melhor organizar esse banheiro, permitindo que os funcionários sejam tratados na sua dignidade ser humano. Então, é um banheiro que está péssimo, como podem perceber nas fotos. Tem o artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal, que trata que todo ser humano tem que ser respeitado na sua dignidade. Então, são homens que trabalham lá na garagem municipal, utilizam desse espaço e a situação que a prefeitura está deixando eles, por conta desse banheiro, nessa situação que se encontra. E que, inclusive, oficiamos também a vigilância sanitária, a fim de que possa fazer a devida inspeção nesses banheiros, e depois seja enviado cópia a esta Casa de Leis. Ao mesmo tempo também, presidente, queremos realçar, tem esses equipamentos agrícolas, são dois, novos, que estão ao relento, que identificamos também lá na garagem municipal. Então, nós queremos que o executivo informe essa Casa de Leis desde quando estão ali. Informalmente, soubemos que já faz mais de quatro meses que está nessa situação. queremos saber para quem está sendo destinado esses equipamentos, como também apresente a devida licitação, que foram adquiridos, e, ao mesmo tempo, que seja feito com urgência a destinação. Porque, com certeza, são recursos públicos, foram adquiridos, e podemos deixar assim, né, presidente, ao relento, se deteriorando. E, por fim, nós também encontramos na garagem municipal bastante pavers foram comprados, adquiridos pelo executivo municipal, e nós gostaríamos de saber quais são os locais que foram eleitos prioritários ou serão para a devida colocação desses pavers. É muito paver. Queremos saber também da licitação, o valor que foi gasto com todos esses pavers, e gostaríamos de acompanhar a devida programação do executivo. Como que o executivo está se programando, presidente, para colocar esses pavers, em quais passeios públicos, quais os critérios estão sendo adotados, porque, realmente, todo o dinheiro arrecadado no município tem que ter a fiscalização nossa de vereadores. Na verdade, fiquei bastante surpreso, presidente, quando me deparei com a quantidade enorme desses pavers. Mas, que bom, se o município adquiriu, mas queremos saber exatamente onde serão colocados os critérios adotados para a colocação desses pavers. Não sei se é... Imagino que sejam espaços imóveis públicos, não é? Imagino que seja. Então, por isso, nós vamos aguardar que o executivo nos apresente, para depois a gente, em loco, conferir o trabalho que está sendo realizado.